Voltamos e voltamos com uma atualização aqui da saúde do presidente da república, ele que teve um acidente doméstico, interrompeu viagem, não foi para o BRICS, não foi para a cúpula do clima, para várias coisas, o que ocorre agora da ONU, e o presidente postou, agora há pouco é isso? É, agora há pouco, um vídeo... Ah, deixa eu clicar aqui para ver. É ele falando sobre o acidente e tudo mais, é que aqui do jeitinho que fica... Peraí, eu que tirei, não dá para ver a legenda, né? Estou fazendo as minhas caminhadas, fazendo esteira e tudo mais, ou seja, por que a gente está compartilhando isso aqui, né? Que bom que está fazendo exercício, mas é que o foco é, como ele ficou 22 dias sem fazer exercícios, o presidente fez essa postagem dizendo que é importante cuidar da saúde, que ele está fazendo, porque então foi liberado para fazê-lo, tá? Em outubro, ele teve uma queda no banheiro da residência oficial, sofreu uma lesão na cabeça, levou pontos e não pôde viajar, foi impedido. Então esse vídeo mostra aqui, explicitamente, um registro da saúde e que ele está aos pouquinhos voltando a fazer atividades, tá bom? Registro feito da saúde da presidência da República? Registro feito da República. Registro feito da República. Registro feito da República.